Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Não, não, só tem um. Vão ver um, vão ver um. Come, come. Tá bom, B. Bom, B. Tu vai ficar falando ou ficar quieto? Ah, escada, escada, bimbo. A base? Base. Tô janela à costas. Tô janela. Passou. Passa um de vida, tem mais um minado. Mais uma, mais dois. Ah, véi, tem dois, dois, bimbo. Ah, tinha mais um. Pokémon, temos que pegar. Quartelo, quartelo. Onde é que fica isso? Quartelo ali na casinha 1. Ó, piscina. Voltou pro quartel? Esquerda. Direita, quer dizer. Pra direita. Vem pra oito, o cliente. Como é que vai as assistência? Como é que vai as assistência? Que assistência? Peguei os caras tudo full life. Ah, sim, sim. C4. Meu Deus, cara. Eu levei os... Duas, quatro... Os cinco eu tequei. Tem na minha amizade, porra. Vai de mim, moleque. Tem na amizade, porra. Tem na... C4 tava aqui no meio. Deve tá pra base. Tá meio aqui o cara, velho. Tá meio. Puta, merda. O cara tá na moca, velho. Tá aí, bimbo. Subiu. Pô, louco. No meio de três eu vou conseguir confiar. Ah, trolei. Tem três. Três no oito. Quatro. Dei a deles, dei a deles, velho. Tem quatro. Dei a deles. Ai, meu. Cara, já entrou no bomba, tio. Por isso que eu não deixo o otário, não deixo o botão. Não vai fazer nada. Eu morri com a faca na mão. Não deu tempo pra puxar, cara. Ó, cara, né? Onde que lá é? Puta, merda. Eu consigo, hein. Bota esse round aí na... Na fase do play aí, mano. Tem meio, tem meio. Cara, deixa eu... Caiu meio. Caiu. Perdemos. O cara, na, velho. Tem um meio, tem um meio. Esse aí é outro. Ah, nunca perdi, galerinha. Nossa. Nossa, Nandinho. Caraca, caraca. Lava roxou. Don't help it. C4, meio. Sniper, aqui. Olha o respeito do Bava. Puxou de pistol. Boa, primeiro. Tem sete. O que tem? Caminhado. Eu vi no sétimo. Deve ter nada de ver. Puxa aí, caralho. Tá com medo? Puxa aí. Eu tô com medo, cara. É o chato. Pega e tu vai lá. Olha, bimbo. Tá doendo, mano. Tá a base. Tá a base. Meu meta. Bimbo acabou de criar um meta. Ah, erei o cabeça, velho. Da base lá. Sem pena do HP. Cara, eles tão marcando literalmente da base. Tô em vida. Olha lá, na base. Qualquer coisa, tu avisa. Correu lá na base. Eu não vente. Eu não vente, Azubar. Literalmente, na base de sniper. Eu, você. Construção 1. Tá aminhado. Cara, não tem como usar essa mira aqui, na moral. Joga sem mira, ô cabaço. Joga dando teclimo, sabe? Ah, pode me ensinar a jogar. Tá, beleza. Imagina eu jogar com essa arma aqui. Imagina eu jogar com essa arma aqui. O play quer me ensinar a jogar, galera. Tem 11k com essa porra aí. Ai, ó, ai, ó. Tonto. Tonto. Eu já entendi aqui, mano. Tá no play, tá no play. Tá no play. Que é isso? Tem isso? Ah, meu Deus do céu. É um bote esse cara aí. Tá morto? Tá lá, tá lá. O play não vai, mano. Olha lá, o cara rushou no play. já foi bom né eu sou lá fora aí eu não faz isso no campo e nunca na verdade que eu não eu quero uma faquinha dessa você gosta de sua faca sério muito ruim você gosta de um aviso a no luto cravado do clara a a a a a a Ah, vai tomar no cu, play, pra morar. Que babaca, mano. Caralho, mano. Que trabalho. Tá verde, mano. Tô lá. Ô louco, ó, escreveu que é outra, mano. Toma. Agora suporta, agora suporta. Que é outra? Que é outra? Eu vou dar uma outra. Três seguidos, deve ter medo mesmo. Deixa eu pegar na faca, deixa eu pegar, deixa eu pegar na faca, sai, sai. É meu, não vem. Eu vou pegar o clã, sai fora, sai fora. É meu, sai. Posso plantar? Eu não tô bem em frente. Puxa arma, puxa arma. Não, não. Puxa arma. Tá lá em cima, altar, altar. Não, não, não. Não, não. Tirando sniper nem logo. Puxa arma, tá lá em cima. Altar, altar. Na ultima B grau, Alex. Tá aqui, banheiro. Tá aqui, tá aqui. Tá ali, cara. Tá ali. Tá ali. Tá ali. Um de vida. E tem lá no altar, né? Meu camarade. Nossa. Avançou aqui? Avançou, avançou B, avançou B, mais um, banheiro, avançando banheiro, banheiro, Avançou banheiro, avançou banheiro, avançou banheiro muito forte, avançou banheiro bites, Ah, olha eu também tomando uma quimeta Ah, vinte e cinco de HP o cara Ah, avançando, avançando bem Play, mais um, mais um, play, avançou Meu deus, play Bimo, avançou Tá do... hidrante, hidrante Avançando o banheiro Bola? Nossa, também entrou Bimo, morreu Bimo e eu também Mano, o tiro não saiu Dentro o bomb, um de HP, um de HP, um de HP dentro o bomb Joga a GL Meu deus do céu Esquerdo Doente Ficou meio, costas Granada, granada, granada Volta, volta, volta A gente chegou meio, volta Mais um meio Mais um meio Meio, costas Tô pra base deles, hein Escutou na Bimo Escutou, Bimo Vai direita da Bimo E eu aqui mesmo Olha lá, qual o meu TZK? Mais um aqui Boa 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri